Nesta quinta-feira, foram 198 atendimentos nas unidades Sentinelas, Aviação e Vila Campanha e 45 notificações de pacientes que apresentaram sintomas gripais. Nesta data, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 58 casos positivos e 37 pessoas recuperadas com alta médica. A Santa Casa está com 37 pacientes internados confirmados a Covid-19, sendo 16 em UTI e 21 em leito clínico. Sendo assim, Guaxupé totaliza 4.799 casos positivos, 4.008 recuperados, 670 em isolamentos e 101 óbitos confirmados Covid-19.